Aliança do Senhor, eu tenho um com você Não existem mais barreiras em meu ser Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar Para te despedir, perdoa-me, irmã Eu sou um com você, o amor do nosso Pai Somos um com o amor de Jesus Eu sou um com você, o amor do nosso Pai Somos um com o amor de Jesus Eu sou um com você, o amor do nosso Pai Somos um com o amor de Jesus Aliança do Senhor, eu tenho um com você Não existem mais barreiras em meu ser Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar E para te pedir, perdoa-me, irmã Eu sou um com você, o amor do nosso Pai Somos um com o amor de Jesus Eu sou um com você, o amor do nosso Pai Somos um com o amor de Jesus Eu sou um com você, o amor do nosso Pai Somos um com o amor do nosso Pai Aliança do Senhor, eu tenho uma palha Querido Deus e Pai, te agradecemos Senhor Por esse momento tão lindo, tão glorioso especial nas nossas vidas onde somos, Senhor, recebidos com tanto amor, com tanto carinho, aqui na casa do pastor Paulo, da Miriam ao Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que o Senhor derrame as Tuas mais ricas bênçãos sobre este lar, que a Tua mão permaneça sobre todos eles, Senhor pedimos também a Tua bênção para este alimento que jamais, jamais venha faltar o pão de cada dia nós recebemos com ações de graça, agradecemos no nome de Jesus Cristo que vive reina para sempre, amém 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 que rico uau uau que no meu espírito anuncia espera acabou e debaixo da chuva de luz eu vou celebrar que Deus fará um milagre em mim como Ele sempre faz nossa música nossa música Depois da lasanha, né, Bem? Aí a gente vai comer uma sobremesa com cafezinho. A gente vai comer uma bora, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL